Me chamam de Walry, vou liberar a tempestade, a terra dorme, mas segue viva, ela desperta com o meu rugido, com o meu trovão eu a convoco. Que a tempestade nos guie em meu despertar. Sendo que o saque mínimo é de 20, o aplicativo realmente paga e você já dentro da plataforma poderá convidar outras pessoas, aonde elas vão receber esses 5 dólares, porque você só recebe se for convidado por alguém que já utilize. E você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente, então quanto mais aquela pessoa utilizar a internet, maior você vai ganhar. Beleza? Então deixo aí essa recomendação e vamos agora para a gameplay. Obrigado, valeu! Vamos lá, eu estou contra um Yasuo, e eu vou fazer a P, eu pretendo fazer a P aqui, talvez eu faça manopla e tal, mas eu pretendo fazer a P. Caralho, ó, o Ousado. Porra, o Amogulha vai querer começar aqui. Ah não, beleza. As criações mortais vão. Todo mundo lá, então... Yasuo não vai invadir, né? Eu estou de Conquistador, estou testando novas runas aqui. Porque assim, o Ritmo Fatal, embora seja uma runa muito boa para o vôlei AP, ela não chega a ser, atualmente, na minha opinião, não chega a ser a melhor runa. Caramba, Vane com FB é muito bom. Na minha opinião, não é a melhor runa hoje, para o vôlei AP, para o vôlei AP. O PTA está muito melhor. Vamos lá, né? Contra Yasuo, você não tenta trocar no Ligio 1. Tudo se fragmentará. Especialmente agora que eu estou sendo eu, a minha habilidade, então vou ficar de boa aqui. Ai, caramba. Eu não já é esquecido. Eu tenho que ter cuidado aqui. Eu tenho que ter cuidado aqui. A cada passo, meu, o vento se agita, e a voz vem. Eu tenho que sair daqui, enquanto eu estou sem habilidade. Rassągui! 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 A morte de Cobardes não para! Com mil cicatrizes, uma a mais é indiferente! Vulcão fera! Tempestade, surja! Solva o rio, do primeiro crovão! Descobre o rio! Você, um mísero sacrifício! A tempestade dança! Ah, meu Deus vai! Beleza! Caramba, o Yasuo perdeu mó tempão lá indo ali fazer nada! Me chamam de Valrir! Vou liberar a tempestade! Meu nome é só meu! Eu vou entender! Eu vou começar com o Dente de Nesha! E Dente de Nesha não dá nem cura, não dá vampirismo! Eu vou começar com ele! Isso é muito bom! A história já foi escrita por grava de dentes! Sur! Com mil cicatrizes, uma a mais é indiferente! Opa, ele! Com meu rugido! Que bom! Tá excelente! Vou pegar aqui barricada! Mesmo que eu morra aqui pro Kong, né? Vou pegar outra barricada! Que a tempestade nos guie em meu despertar! Eu vou dar B aqui debaixo da torre, né? Já que é um Wukong! Vai que ele dá uma... Ouça o chamado... O inimigo foi! Pela sangue! É de Voriard! Eu vou precisar mais um... Conquistador lá pro mid late game! Eita, coitado do TF! Ele tem flash? Não tem! Sorte! Hahahaha! Caralho! Fino! Tomou o giratório! O demoníliasso não está aqui! Ué! Bom, já que ele não está aqui e não tem Aral! Então não vou ficar nessa Wave! Mas já peguei barricada! Tá de boa! Vamos ver se o Kong vai vir pro top! Ou se ele vai pro barão! Ou o barão não pro 3! Esqueceram de suas origens! Eu os lembrei! Vou maximizar aqui o meu Q! Desespirei a passiva do Yasuo! Desespirei a passiva do Yasuo! Tremam o meu rugido! Doce! 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 Sangre oferendo! Eu sou a tempestade! Não foi eliminado! O meu revisado. Um aliado foi eliminado. Sinto um coração invocando a tempestade. Laço de luz! Beleza! Quando meu irmão deu a eles o fogo, esqueçam-se da chama de ser escondido. Eu vou sair daqui porque eu não tenho boca. Se eu tivesse o bota, eu iria. Mas eu estava sem bota e eu seria acaitado por ela. Ainda bem que o Mumu acompanhou. Levarei estatoria aqui, saindo já. Convulsidos. Assim será. O Kong tá bot. Muitos tentaram me matar. Um deus! Beleza! Ele tá aqui ó. Beleza! Fechamos o dente... De Nershal. Agora viramos boneco. Eu tenho flash, ele não tem flash. Tá muito bom. Quero destacar agora. Quero ver o quanto de AP eu consigo no Yaa. Que bem que o Yaa está bem fraco. Então ele não vai querer fazer uma troca. Não, eu a convoco. Neutralizado. Boa! E aí, que é? Todos prendam sangue selvagem. E aí? De nada boa. Vou ali ó. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Ah, é um deus! Novo! O inimigo foi eliminado. Uma rocha com espinhos Tudo se fragmentará É algo sagrado Águas, fome, fé e sangue Tem um Yascha ali, né? Merda Edifiquem seus ídolos Ulam-se sobre as árvores de perna Hoje, eu os destruirei Caralho, é muito fúria desse arco Ah, que merda Tudo é script Acha que pode me matar? A fabricada cairá em breve Tempestade Vrestron, consuma todos Ai, caralho Ai, caralho O sangue sebeia a terra O gelo esconde a fúria Ah, foda-se Eu sou horrível Eu nunca uso essa merda Nem sei por que eu compro Ah, ah, ah Deuses não morrem Olha, o monstro está indo Pó de barba Pode que eu não tenha luxo Nem flex Ai, é uma merda Ah, o meu Deus um tempestade suja meu problema estremece as fundações do mundo fulho baba um com mil cicatrizes uma a mais é difícil os homens falam com palavras eu com trovões tudo se pode eu sou a tempestade sou que merda o 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